Ai, gente, sabe uma coisa que eu reparei? Como a gente tem facilidade pra descer lá pra baixo. Descer pra cima é que não dá, né? Mas descer, descer o nível mesmo. Como a gente se contenta com migalhinhas da vida. Sabe aquela coisinha pequenininha? Sabe quando você se coloca naquela posição bem pequenininha? E eu vou te falar quando é que você faz isso. Por exemplo, quando você fica assim, felizinha, porque aquele cara que não assume compromisso com você te mandou uma mensagenzinha no WhatsApp. Ou deu uma curtida numa foto sua. Ou visualizou uma história sua no Instagram. Então você acha aquilo o máximo. Você fica feliz. Seu coração se enche de alegria por conta disso. Olha que coisa pequenininha. Quando, na verdade, você merecia um relacionamento completo. Alguém que esteja realmente ao seu lado. Que tenha orgulho de andar de mão dada com você na rua. Que queira construir alguma coisa de fato com você. No entanto, você fica feliz, de repente, porque ele encontrou com você numa terça-feira. Mas no sábado ele tava na festa. Na sexta-feira ele tava em outra. Gente, onde vocês acham que vocês vão parar com isso? Eu falo isso porque eu já fui uma pessoa que já me contentei com pouco. Com migalhinha da vida. Migalhinha, migalhinha. Eu lá sou passarinho pra me contentar com migalhinha? Não, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo bem completinho. Tudo muito bem bonitinho. Mas eu nem sempre fui assim. Eu já me contentei com coisa pequena também. E eu só me ferrei na vida. Eu era daquela que aceitava tudo. Tudo tá bom. Ah, eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de me impor. Eu tenho medo de dizer. E a pessoa não me procurar mais. A pessoa não querer saber mais de mim. Então, que vá. Porta da rua, serventia da casa. Não gostou, vai comer no bar. Não gostou, come menos. Agora, eu não vou ficar aqui me anulando, ficando quieta, por conta de um outro corpo. Não, porque o meu corpinho aqui tem muito valor. Meu coração também. Meu coração não é picadeiro de circo. Pra palhaço nenhum ficar fazendo brincadeirinha. A minha vida não é o circo. Isso aqui não é uma palhaçada. A minha vida tem muita importância pra mim. A sua tem que ter pra você também. Você não tem que permitir que um homem faça o que bem quiser de você e te trate de qualquer jeito. Se existe uma possibilidade desse homem te tratar bem, com valor, com dignidade, aquele relacionamento próspero. Que ele realmente faça um papel de homem ao seu lado. É você sendo uma grande mulher também. Porque se você não for essa mulher, você acha que ele vai te olhar como? Ah, Fernanda. Mas acontece que ele tem que respeitar. Concordo. Concordo. Na teoria, ele tem que respeitar mesmo. Mas será que você respeita você? Ou será que você passa por cima de você o tempo todo? Como se fosse um rolo compressor, assim. Tá nem aí pra aquilo que você sente. Você tá se amargurando, se empurrando pra dentro, se calando muitas vezes com as coisas. No entanto, você fica quieta. Porque o teu medo de perder é tão grande. Porque afinal, Fernanda, eu amo ele. Eu tenho vontade de estapear vocês quando vocês falam isso pra mim. Ah, eu gosto muito dele. Tá. Posso gostar. Posso me sentir atraída. Mas e eu aqui pra mim? Eu não gosto de mim? Eu não sou importante pra mim? A minha vida não serve de nada? Gente, não. Antes de eu amar uma pessoa, antes de eu gostar de alguém, essa pessoa, essa pessoa, precisa mostrar que realmente merece respirar o mesmo ar que eu. Se não, não tem jogo. Por mais que se goste. Por mais que seja uma coisa louca. Aliás, essa coisa de amor louco, porque eu não consigo viver sem pela mão. Esses dramas de cabeça. É cabeça. Não é amor. Nunca foi amor, na verdade. É um apego. Ou seja, aquilo que você deveria dar pra você, que é atenção, amor, carinho, compreensão, aconchego. Você não dá. E aí uma pessoa, desavisado qualquer, um desqualificado qualquer que passe, e te dê um pouquinho, uma migalhinha só. É um baita de um alimento, então você se sente maravilhosa, e aí você quer essa sensação de se sentir maravilhosa o tempo todo. E aí você passa a exigir aquilo de outro a qualquer preço. Só que isso tem um preço grande pra você. Pra tua vida, pra tua alma, pro teu coração, pra tua dignidade e pra tua felicidade. Então é você que tem que se dar isso em primeiro lugar. Você tem que se dar amor, você tem que se dar carinho, você tem que se dar atenção, você tem que se dar aconchego. O alimento é teu, não é o do outro. E quando você passa a se dar isso pra você, sabe o que que acontece? Todo mundo, todo mundo começa a dar isso pra você também. Acho que essa é uma lei. Não fui eu que inventei. Não foi. Mas eu queria que você, a partir de hoje, começasse a experimentar isso. E realmente se comprometesse com a tua vida. Mas de verdade mesmo, você quer ter uma outra vida afetiva? Mas quer mesmo? Então você precisa mudar. Você tem que sair dessa posição de pequenininha, de ajoelhada por alguém. se levantar, se colocar de pé, nariz em pé, tudo em pé, sabe? Peito pra frente, bunda empinada, saltão e vai. E vai com tudo. Porque eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. A minha mudou. E eu vejo isso mudar na vida de um monte de gente que tá aqui. Eu tenho certeza que a tua também vai. Um beijo pra vocês e um ótimo final de semana. E aí Obrigado.